Louve ao Senhor, minha alma, louve ao Senhor durante a minha vida. Não confiamos em príncipes, não confiamos nos filhos dos homens, nós confiamos no Senhor, bem-aventurado é aquele que coloca sua confiança no Deus de Abraão. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos em Israel, ele sara os que tem o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. O Senhor é muito poderoso e seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Essa manhã nós nos levantamos, Pai, como os servos diante de Ti, para declararmos o Teu poder, a Tua unção e dizermos nós Te amamos. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo e a nossa rocha. Cuida do nosso dia, cuida da nossa vida, da nossa história. Livra-nos do mal. Eu quero apresentar essa pessoa que ora comigo e pedir a Tua graça sobre ela, Pai. Traz um novo tempo, alegra o seu coração. Livra-a do mal em nome de Jesus. Amém. Amém.